A moleza acabou para a garotada dos maternais da creche escola sementinha. No primeiro dia de aula do novo ano letivo, teve empolgação e um pouco de resistência. Para os papais e mamães, o momento também é novo e de expectativas. A ansiedade estava grande, principalmente de nós pais. Dela, nem tanto porque ela ainda não entende muito, mas ela está se adaptando aqui. Ela ainda não sabe muito dividir, mas vai aprender aqui na escola. Eu imaginava que no primeiro momento a adaptação fosse ser mais fácil, porém já estava solta ali. Está brincando. Está brincando, vai se adaptando. E da escola é o que falar, melhor lugar é impossível. Alice chegou dizendo que estava com saudade da coleguinha. Por que você estava com saudade da escola aqui? Eu estava com saudade da escola aqui. Você teve saudade dos coleguinhas? Estava. Já Josué estava tranquilo, apenas observando seu novo ambiente de estudos. A gente até imaginou que ele fosse ser mais tranquilo, mas de imediato, no primeiro momento, ele quis chorar, ir lá para fora, brincar, mas aí demos uma voltinha com ele lá fora. Prontos para um ano de estudo, eles chegaram uniformizados e com as mochilinhas. Por aqui, tudo preparado para a recepção dos estudantes mirins. A creche Escola Sementinha é mantida pelo GEDEMA, grupo de esposas de deputados do Maranhão. A creche Escola Sementinha é mantida pelo GEDEMA. A crecheise Escola Sementinha é mantida pelo GEDEMA. A creche Escola Sementinha é mantida pelo GEDEMA. Por aqui, tudo preparado para a recepção dos estudantes. ArgonzSDGO. Amém.